Aquele momento agora que nós temos, inclusive queremos deixar aqui pra você que é de Cuiabá, pra você que é de Varzé Grande, pra você que quer solicitar o Balança, meu bairro, o Balança pra estar indo até você, pode colocar o WhatsApp na tela, salve, você pode pedir. Olha o Wesley, quero reclamar, quero solicitar, olha o WhatsApp na tela, 659-9987-2144. A Verônica vai receber a sua reclamação, vai repassar pra chefia de reportagem, pra analisar o caso do seu bairro, mas o fato que essa é a oportunidade que o Cuiabá no Varzé Grande se tem pra estar reclamando, pra estar cobrando pelo seu bairro. Roda a vinheta, vamos lá! E olha só, gente, sem asfalto, sem iluminação pública, os moradores do bairro Nova Fronteira, lá em Varzé Grande, estão pedindo socorro, tá? Pedindo socorro há muito tempo. A repórter Nayana Bricá sempre acompanha, sempre vai até os moradores, foi lá pra ouvir, pra conversar com esses moradores, pra mostrar a realidade, o que que tá acontecendo por lá, né? Principalmente aí da Rua Jacó. Reportagem na tela, veja só. Wesley, hoje nós viemos aqui no bairro Nova Fronteira, em Varzé Grande. Problema antigo aqui, há mais de 15 anos existe o bairro e asfalto ainda não chegou. Quem nos chamou hoje foi o Seu João. Seu João tem um problema na perna e anda com uma certa dificuldade. Seu João, já caiu alguma vez aqui? Porque a rua é muito difícil. Já caí aqui, já caí naquela descida. Minha esposa já caiu também. Pra ela sair com o carro dela daí pra cá, é uma dificuldade. Esse buraco aqui é difícil. Eu tenho 12 anos que eu moro aqui nesse bairro, eu e ela. Nunca passou uma máquina aqui. Nós temos problema de água, nós temos problema nessa iluminação aqui e aqui é difícil. Eu mando limpar todo ano aí. Eu pago 250 reais todo ano pra ele limpar por causa do bandido. É muito sem vergonha que dependa carro aí, moto, né? Então pra gente evitar do banditinho, a gente paga pra limpar. A água aqui pra nós é triste. A iluminação tem mais de 40 dias que essa luz tá aí queimada. A gente pede, liga lá. Não, daqui 10 dias. Ah, daqui 10 dias, nunca vem. Só na promessa. Só na promessa. Então na hora da política, tapinha nas costas, ah, né? Eu vou arrumar, vou asfaltar. Você vê, o asfalto tá bem aqui. Daqui, naquela outra... Lá não dá 300 metros pra chegar o asfalto pra gente aqui. Então você tá vendo aí a beleza da rua que nós temos aqui. Esse não é rua, esse aqui é um caminho. A gente vai mostrar mais um pouco aqui da rua, de São Paulo mostrando pra vocês. Essa é a rua Jacó. Todas as ruas aqui do bairro Nova Fronteira têm nomes bíblicos. E a rua Jacó ficou esquecida. Como o seu próprio João disse, a poucos metros daqui, as outras ruas já estão asfaltadas. Mas aqui na rua Jacó o asfalto não chegou. E pra completar, ainda ao lado da casa dele tem esse terreno baldio, onde ele todos os anos tem que pagar do próprio bolso pra limpar. Já que o dono também não aparece. Aparece. Aparece aqui, dá uns... Ah, eu vou construir, ele quer vender, mas que é muito caro e o povo não compra, né? A gente vai conversar aqui com outra vizinha, que mora também aqui no bairro já há algum tempo. O senhor Francisco falou também sobre a questão da iluminação. A gente vê que ali tem uma empresa de telefonia, tá fazendo reparo, mas nada a ver com a iluminação pública. Ou seja, a lâmpada também aqui está queimada, segundo ele, há mais de 40 dias. Falta o asfalto, falta água. Complicado conviver nessa situação. Complicado mesmo. Aqui à noite ninguém anda, fica com escuridão. E fica difícil. A gente tem uma estrada dessa, não fala nem rua, é um caminho. A gente paga IPTU, tudo em dia, tudo certinho pra ter isso. Não tem nada. Nada, nada. Quando chove aqui, ó, muda tudo. Esse outro trecho aqui da rua, gente, intransitável, como vocês estão vendo aí nas imagens. Nem carro consegue passar por aqui, seu João. Já tem uns que ainda arrisca subir, como você está vendo aí. Eu caí nesse buraco aí. Eu acho que é um pouco, de fato, de respeito com a própria população. Porque se ele está lá como prefeito, ele ergue uma puxada a gente, que votou nele, que apoiou ele. A gente percebe que alguns veículos, alguns carros, alguns motoristas até tentam passar por aqui de carro. Mas corre um sério risco de acontecer um acidente, o carro acaba caindo ali naquela vala. Pra quem anda a pé, então, assim como seu João Francisco, já levou alguns tomos por aqui. As imagens são de Edilson Paulo, apoio de Francisco Borges, Nayana Bricá, para o Balanço Geral.